Olá pessoal, quem fala aqui é a Nani Pereira, a gente está aqui em São Joaquim, eu e Samuel Na verdade a gente está passando as férias do Samuel aqui, mas a gente está sempre trabalhando Então, Samuel está de férias e eu trabalhando Mas são os primeiros flocos de neve aqui de São Joaquim, olha que coisa mais linda É a nossa primeira vez também, é a primeira vez que a gente vê neve O pessoal daqui está curtindo muito, muitos turistas, não, obrigada Muitos turistas, tem a imprensa aí de toda Santa Catarina O pessoal gravando E é essa maravilha, né, da natureza que é a neve Agora já está mais tranquilo, começou a nevar aqui exatamente uma hora da tarde em São Joaquim De manhã estava 7 graus, na hora do almoço 5 graus Aí quando chegou a quase 4 graus começou a nevar Deu um pouquinho de sol e logo em seguida começou a nevar O pessoal diz que quando neva por aqui, que na verdade aqui em São Joaquim eles esperam nevar Porque daí firma o tempo, né, eles dizem que aqui Não adianta, quando tem muita chuva eles esperam realmente a neve chegar Para que daí o tempo fique firme depois Os turistas festejando As crianças Que frio Muito frio Vamos fazer um tour pelo parque Só cuidado com o guarda-chuva Até o pessoal lá da polícia militar tirando foto Porque eles também podem, né E é isso, os primeiros flocos de neve em São Joaquim Frio Aqui é a praça Vamos lá de cima Tem umas árvores super bonitas aqui também Maravilhosas Olha que lindo lá Acho que não conseguem ver, né gente Ficou muito bonito aqui Vou cuidar aqui para não pisar O pessoal dançando lá no chafari Só que a moça da pousada onde a gente está Ela disse que tem que cuidar muito com a neve aqui Olha que lindo, gente Caindo os flocos mais fortes agora A moça disse que tem que cuidar porque a neve é água, né E as pessoas se molham e tal E muita gente vai parar no pronto-socorro Porque não cuida, né Se molha muito e é gelo, enfim Essa praça aqui é maravilhosa Olha só Ali nós temos a igreja matriz Logo em frente Só precisamos para você pegar o nome da praça Bem forte agora, gente De novo Dá uns picos assim de neve bem fortes E o Samuel Em casa de preocupados Sempre cuidando, né Sempre me cuidando Muito frio Ah, que maravilha Voltou a cair neve de novo Opa Vamos sair daqui para não atrapalhar o casal A igreja Cartão postal da cidade Eu acho que não vai aparecer o nome da praça Obrigada Não aparece O meu nome da praça